E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Demon Tears Plus. É um jogo roguelike de masmorras, né? Como eu tô dizendo aqui, é um RPG roguelike de masmorras com limite de arcade e aventura. Ah, ele tá no preço disponível aí de R$ 36,95, né? Não está na promoção e eu recebi a chave do jogo gratuitamente através da desenvolvedora pelo e-mailer. É um jogo pixel art, né? Visão isométrica e bem anime, né? Como dá pra ver aí pelos peitão da mulher. Vamos lá, dá uma olhadinha como que tá o jogo. Beleza? Não é um jogo otimizado pra nova geração. Pode mudar o idioma aqui, deixar no inglês mesmo. O jogo é Xbox One mesmo e acho que é 300 Mega. Eu esqueci de ver, mas tudo bem. Não precisa ver a história porque tanto faz, né? Vamos ver o cavaleiro aqui. Ele atira, esperando que ele possa dar porrada, mas tudo bem. O X vai fazer uma magia? Alguma coisa assim? Tá, beleza. Tô explicando algumas coisinhas aqui. Ah, entendi. Os locais que eu posso melhorar aqui. Personagem. Ah, são as classes aqui, né? Não posso tocar de classe, não? Dois players. Um aqui, direto aqui. Estou cagando pela história. Prison Crate Cave. Beleza, começou aqui. Lembrando, né? Vocês aí que assistem o meu canal. Vocês estão curtindo esses conteúdos relacionados ao Series S. Pretendo comprar um pra você, pra alguém da sua família ou pessoa piora inimigo sonista. Considera adquirir o link associado que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Assim você ajuda o canal com uma pequena comissão com a compra do produto. E... Lembrando vocês aí que não estão precisando muita atenção. Eu tenho rolado, ultimamente, vários Xbox Series X aí na Amazon. Com preço oficial, tá? Então, se você estiver mais afim do X, né? Do X. Tente utilizar o link do Series S aqui. Que você ajuda o canal também. Eita, pô. Me fugi aqui. Aqui é bem diabo, né? Só meio como se fosse um jogo de tiro. Na verdade, tá mais pra Galglet. Legends, né? Do que pra Diablo, né? Pra quem não conhece... Se um joguinho chamado Galglet fez muito sucesso aí na época de Arcade. Arcade, 64, PS1. Era um jogo de visão isométrica, né? A gente controlava ali, tinha um Bárbaro, uma Valkyria, um Arqueiro e um Mago, né? E... Ao mesmo tempo que era um jogo de hack slash, mas não existia esse termo hack slash na época, né? Você atirava com todos os personagens, né? Então, tipo assim, um Bárbaro, ele atirava os machados, né? Os inimigos. Entendeu? Então, tipo... Ele misturava como se fosse um jogo de tiro isométrico, né? Por que diisão, mas... Tinha a parada que quando você chegasse perto do inimigo, o personagem dava porrada, né? E aí você pegava vários itens, assim, pelo cenário, pra... Os upgrades, pra essas armas, magias, bombas... Tá muito legal. Eu adorava o jogo. Então, esse jogo aqui tá lembrando bastante Galglet por causa disso, né? E é mais um jogo de tiro do que um... Dojão Crawler e hack slash, né? Porque sua arte não tá me chamando muita atenção. É... Ela é muito estourada. E aí fica difícil até de entender. O que é... O que são as coisas, entendeu? Tem umas coisas aqui que tá tão estourada a pixel art, né? Pixel, né? E... Precisa olhar duas vezes pra entender o que é. Tá na tua frente, né? Poderia ser um pouquinho mais detalhado, que ia ficar melhor. Eita, apareceu o bicho aí. Ah, deve ser igual o... Spelunky. Vou ficar muito tempo na dungeon. E um bicho me pegar. Mas é exatamente isso. Pelo que é um fantasmão grandão, é aqui a mesma coisa. Eita, corre, corre, corre. Caraca, cadê a saída? Caraca, porra,ira. Caraca. Caraca, meu. Puta, já morri. Caraca. dois personagens aqui, dois personagens secretos, vamos lá, maguinha, ah, tem que comprar, ah, sim, para quem assistiu aquele vídeo lá do jogo do zumbi, é a mesma desenvolvedora, tá, desculpe de comentar isso no começo do vídeo, então, é basicamente o mesmo jogo, né, entre aspas, né, um cara que os personagens, então vai ter que ser o guerreiro mesmo. Eita, porra, ah, aqui, ó, hoje eu morri, isso não foi exatamente aí, né, mas eles deixaram aí, ah, explode só, ah, mas eu peguei dinheiro, sim, pro dia eu peguei dinheiro, e, peraí, operando o dinheiro que eu tinha perdido na morte. Ah, tem umas missórias aqui que aparecem aleatórias, ó, abri todos os baús desse andar, ai, m 3, Será que eu preciso matar todos os inimigos para aliviar a passagem, ou se eu encontrar Ela, eu posso cair fora Oi Oh caramba Foi Aí, a saída O bicho não apareceu, beleza, deu tempo Ah, a saída eu já tinha achado, mas estava fechado Precisa matar mesmo os bichos Bom, posso aumentar minha vida aqui, custa quanto? 100 Aí, tá pequeno da vida, defesa E do ataque não dá Ah, pronto Os upgrades aqui Caramba Oh, deixa eu desviar esses golpes aí Ah, tem um tempo ali em cima, não tinha reparado Esse é o tempo para aparecer o fantasma lá que comeu o rabo, né Não, não, não tinha trá-lo Não, não tinha trá-lo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, esse jogo aqui Ele tá tendo o mesmo problema de um outro jogo Na mesma desenvolvedora que eu já fiz vídeo Mas acabei não publicando no canal Porque ficou um vídeo meio ruim mesmo Então eu decidi não publicar Ele é um roguelike, certo? Mas eu não consigo sentir Que tá diferente Essa run comparada com a primeira Entendeu? Então falta ali um Pô, sei lá, pegar uma magia Uma outra arma, né? Coisas que Diferenciam o gameplay, né? Eu também em gameplay também é a mesma coisa Tô usando a espada, lançando a espada aqui Nos inimigos Não pego nada pra um personagem assim Que mude o gameplay, né? Aí fica muito repetitivo, entendeu? E hoje mesmo gravei um vídeo lá do Rogue Heroes O Rogue Heroes eu joguei tipo 30 minutos Já vi coisa diferente pra caramba no jogo assim, sabe? Na segunda run já apresentou outras armas O layout da masmorra tinha mudado bastante, entendeu? Então falta uma variedade melhor assim De... De... De itens, né? De inimigos Pra dar aquela diversificada, né? Na... Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na run, entendeu? Quanto mais você jogar Mais coisas diferentes você vai jogando Você vai vendo, né? Por isso que eu gosto bastante, assim, também de Roguelike, né? É isso, né? Porque na ideia do Roguelike Sempre que você... Sempre que você volta Pra uma próxima run, né? Run é tipo jogar de novo a partida, né? As coisas mudam, entendeu? Você morreu, aí você volta na segunda run Já vai ter inimigo diferente Já vai ter arma diferente Já vai mudar bastante layout da fase, entendeu? Aí você joga na terceira, na quarta, na quinta, na décima run Na décima run já começa a aparecer uns bichos mais fortes Tem jogos Roguelike que eles conseguem fazer isso muito bem Entendeu? De... De... Sempre... Colocar umas novidades, assim, nas runs que você vai jogando, né? E não te apresentar tudo de uma vez Então mesmo na décima quinta vez Na vigésima, na trigésima vez Você tá vindo coisa nova Você tá... É... Encontrando armas novas Inimigos novos Segredos, entendeu? Quando... É claro que... O Roguelike é bem feito, né? Quando é bem feito Você tem essa sensação E tem alguns Roguelikes Que eu tenho jogado, assim Por causa do canal Que eu ia ser baixável, né? Alguns, né? Não são todos, né? E... Peca nessa... Nesse... Nesse fator Que é o principal do Roguelike, né? A variedade, né? Acaba não tendo muita variedade E aí você sente Que tá jogando A mesma coisa Na segunda vez Na terceira vez Na quinta vez E aí você desiste, assim Porque, pô Já tô jogando tudo de novo aqui Tudo igual, sabe? Não muda nada Então é complicado, entendeu? Aqui, tô no chefe E aí, pô Os bichos não morrem, né? Esse jogo aqui Ele apela um pouquinho Na dificuldade Claramente ele quer que eu Que eu choque várias vezes Pra ficar forte Olha a demora Pra eu matar o inimigo aqui Não era pra ser assim, não O Roguelike também é um jogo Que é justo Sabe? O que vai contar mais o Roguelike Não é Se você tá Conseguindo evoluir Em bem o personagem Abrir vários atalhos A sua habilidade Se você for Jogar muito bem Você pode Zerar Pela primeira vez Zerar Pela primeira vez Por exemplo O Hades Entendeu? É possível Que força um pouquinho A barra Entendeu? Mas enfim Acho que é isso, né? Então vou mostrar assim Que Cara, infelizmente Eu não achei um jogo Muito bom Vou falar real Pra vocês, né? Se vocês Curtem Roguelikes Eu acho que tem Jogos melhores Disponíveis Mas Talvez Esse jogo Seja Aquele tipo De jogo Que Fazer aquelas Conquistinhas Aqueles 1000G Seja tranquilo E aí Você fique de olho Nesse jogo Por causa Das conquistas Comprar a primeira posição Graffitar uma arma Salvar um Vilarejeiro Salvar Três Vilarejeiros Derrotar O Moço Da Caverna Derrotar Spider Queen Derrotar A Sustraldago É Pelo que a gente Tá vendo aqui Muita gente Conseguindo Fazer as conquistas Eu acho Que é Aquele tipo De jogo Aí Que Aquele 1000G Ali No promoção Entendeu Eu de verdade Não achei Um jogo Rui Mas Tem melhores Sabe Tem jogos melhores Tu não vai Tipo Nossa Que jogo Horrível Dá pra te divertir Assim Funciona bem A jogabilidade E tudo mais Mas Por esse preço Eu acho Que tá Meio caro Pelo que ele tá Oferecendo Entendeu Tanto na parte Visual Quanto Na verdade De inimigos De fase De Veridades Né Então Vai lá Fica aí Você decide Se vale a pena Ou não Investir Nesse jogo Beleza Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Compartilha Com seus amigos E se inscreva Aqui no canal Se você quiser Sou Guilherme Garcia Até o próximo vídeo Tchau